Naquele pico tá saltando o hit Sucesso! Agora é só cachorradinha, cachorrada com as novinhas Só cantar na malvadinha, corpo em paz de putaria Sucesso! Ai que delícia! Depois que ela esplanou, que a gente separou É só recuar na parede, não com essa chuva de novinha aqui no meu rumo E se a espelha liga, anda ela se rir Depois que ela esplanou, que a gente separou É só recuar na parede, não com essa chuva de novinha aqui no meu rumo Aumenta o volume do escritório da doutora Jane Vai! Agora é só cachorradinha, cachorrada com as novinhas Só cantar na malvadinha, cachorrada com as novinhas Joga aí bebê! O Teco do céu! O Teco do que tá com nós! Alô, alô, rezo! Rapaziada, flipão, entretenimento! O Teco do céu! O Teco do céu! O Teco do céu! Aumenta o cinza! allocated Ascoltar Bom, as de virga Con biraz Obrigado.